Termina amanhã o prazo para o Refis em Goiânia. Isso vale, né, divino, para todos os impostos com a Prefeitura da capital, né? Boa tarde. Isso mesmo, Loares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Ó, o prazo pra adesão ao Refis termina amanhã e atenção, não vai ser prorrogado, viu? Você aí que tá com o IPTU, ITU, ISS em atraso, é a oportunidade pra você quitar sua dívida com o município, tendo um desconto aí de até 99%, viu? Nos juros e nas multas. Tô aqui com o secretário-executivo da Secretaria de Finanças do município, o Lucas Moraes, que vai trazer mais informações pra gente. Secretário, boa tarde. O primeiro passo, o primeiro de tudo, é a pessoa entrar no site da Prefeitura e fazer o agendamento pra ter o atendimento. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, né? O primeiro passo é acessar o site da Prefeitura de Goiânia, optando pelo pagamento à vista, ele já pode tirar o boleto e já fazer o pagamento, não precisa agendar. Se ele for fazer o parcelamento, ele agenda o dia, lembrando que termina amanhã, o último dia, né? Ele agenda o dia, o horário, o local, e ele comparece apenas na hora que foi agendado. Então, secretário, o ideal é que a pessoa corra agora mesmo, então, pro celular, pro computador, já acesse o site da Prefeitura. Qual que é o site? Isso, www.goiania.gov.br, né? Só lembrando que hoje pela manhã tivemos mais de 200 atendimentos, então, a recomendação é que o contribuinte acesse de imediato, já garanta a sua vaga dentro do Refis pra regularizar seus débitos. Assim que ele abrir o site, já vai ter o banner lá do Refis. É só clicar e fazer o agendamento ali. E o ideal é que seja feito ainda hoje, né, secretário? Pra ver se consegue atendimento ainda hoje, ou no máximo até amanhã. Amanhã termina. Exatamente. Amanhã é o último dia, né? E só lembrando novamente que o contribuinte que for fazer o pagamento à vista, ele pode fazer pelo próprio site. Já vai imprimir o boleto, já tá programado, desconto de multas e juros de 99%, só fazer o pagamento. Cita alguns impostos aí, por favor, secretário. As pessoas que estão em atraso, é oportunidade pra regularizar. Bom, todos os débitos com o município de Goiânia. IPTU, o ITU, que é de imóvel vago, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Imóveis, qualquer débito com o município de Goiânia, independente da fase de cobrança. Pode estar em protesto judicial, pode estar em ação de execução fiscal, já com pedido de penhora de bens. Então, qualquer tipo de débito pode ser negociado. Quem não tiver condições de fazer o pagamento à vista, pode parcelar também, e em muitas parcelas, né? Pode parcelar também uma condição excepcional dentro do refis, parcelamento em até 60 vezes. E pra garantir essas condições, basta efetuar o parcelamento e pagar a primeira parcela. Não pode esquecer, depois de fazer o agendamento, quando vier mesmo, de fato, pro atendimento, de trazer os documentos, né, secretário? Isso, isso é muito importante, né? Muitos contribuintes estão marcando, e aí chega no atendimento e não trouxeram os documentos necessários. Por exemplo, os documentos pessoais, documento do imóvel. Se tiver representante, tragam a procuração pra evitar que ele tenha que voltar pra casa, fazer um novo agendamento, e muitas vezes até perde a oportunidade de pagar com desconto dentro do refis. Os recursos vão ser utilizados pra benefício da cidade, né, secretário? Isso, todos os recursos, né, eles voltam para o próprio contribuinte que tá fazendo o pagamento do imposto. Então, esses recursos, eles são utilizados em educação, na área de saúde, pavimentação asfalte, cobras de drenagem, que o nosso prefeito Rogério Cruz tem dado uma atenção especial. Então, todo esse imposto, ele volta para as mãos do contribuinte através de serviços públicos. Lucas Moraes, secretário executivo da Secretaria de Finanças do município. Muito obrigado pela entrevista. É só relembrando o site, Oluares. goiania.gov.gov.br E aí é só clicar no banner do Refis e agendar o atendimento. Olha, não deixa pra última hora. Aproveite a oportunidade aí pra você regularizar sua situação junto ao município, né? goiania.gov.gov.br Obrigado, Divino Rufino, trazendo aí essa informação pra você.